Crescer e manter a qualidade, não só a qualidade do café, mas o mais importante, a qualidade dos pés de café, a qualidade dos processos, esse é o grande desenvolvimento. E eu te falo, esse foi o grande motivo que eu procurei o Reagro. A gente queria crescer com estrutura, a gente queria crescer com processo, a gente queria crescer com gestão. Quem não mede não gerencia, então acho que a Reagro traz isso de uma forma muito forte, tem indicadores que ajudam a fazenda a fazer um bom planejamento. Por trabalhar com fazendas diversas, mas que também buscam a profissionalização da produção de café, o Reagro nos traz muitos dados que eles nos possibilitam melhorias internas aqui dentro do negócio. A gente sempre costuma falar que nós estamos de olho no céu e na terra, no clima e no solo. As fazendas hoje como um todo, elas não são tão simples quanto há anos atrás. As margens estão diminuindo cada vez mais e esses produtores, se eles não começarem a olhar para a gestão deles, não começarem a fazer um orçamento, uma compra bem feita, o margem deles de ganho vai ser muito menor. As margens estão indo para a gestão deles, não começarem a fazer um bom planejamento. As margens estão indo para a gestão deles, não começarem a fazer um bom planejamento. As margens estão indo para a gestão deles, não começarem a fazer um bom planejamento.